A CPMI ainda nem começou a trabalhar, mas já está dando muito trabalho em Brasília. Começa agora, JBR News. A CPMI teve, como nós anunciamos aqui neste conteúdo, né, Rodolfo? O seu pedido de abertura oficializado, agora de fato, ela está naquele momento de indicação. Ontem, o Rodolfo Lago trouxe aqui com uma apuração detalhada, muita propriedade, o que está acontecendo no bastidor da política. Mas esses assuntos, né, Rodolfo, eles mudam muito rapidamente. E de ontem para hoje já temos novidade. É verdade. De ontem para hoje já temos novidade porque manobras aconteceram, né, desde a noite de terça-feira e se intensificaram ontem, quarta-feira, e fizeram haver uma mudança importante ali, uma manobra importante que fortaleceu o governo no Senado. O senador Andolfo Rodrigues, que é uma bancada de uma pessoa só, né, a rede só tem um senador, trocou de bloco. Ele fazia parte do bloco que era liderado pelo MDB, trocou para o bloco do PT. E com isso ele fez com que o bloco do PT e do MDB ficassem equivalentes em termos de tamanho e todos os dois passam a ter seis senadores. Ficam com o mesmo número de senadores na CPMI, o que pode fazer com que o bloco do PT reivindique a relatoria. Parece que não é isso que eles vão fazer, não. Então, vão negociar, como estão do mesmo tamanho, vão negociar para ficar a relatoria no bloco do MDB, mas ficar a relatoria com alguém que seja maleável ali ao governo. É, agora, se no jogo do Senado o governo está saindo na frente, podemos dizer assim, com essa manobra, na Câmara o jogo ainda está bem embolado. Na Câmara o jogo é bem embolado, né. Na Câmara quem vai definir, aí vai ser a presidência da CPI, é o bloco do Arthur Lira, o bloco liderado pelo PP, que vai ter cinco deputados indicados. É a maior bancada na comissão, define a presidência. E aí vai ter que ter muita negociação para sair um nome ali que seja do agrado do governo. As informações que eu estava apurando ontem, Rodolfo, diziam, de fato, que a ideia é um senador na relatoria e um deputado na presidência. Agora, não está definido que será um deputado governista. Pois é, não está definido que será um deputado governista. Ele provavelmente, Alexandre, a essa altura não será um deputado oposicionista raiz. Por quê? Porque o PL, que aí é o partido oposição raiz de fato, ele vai ter três deputados titulares e vai ter dois senadores. Lembrando que são 16 de um lado, 16 do outro, 32 ao todo. Então, nesse caso, ele fica ali minoritário. Ontem até conversava com o líder do PL na Câmara, o deputado Altineu Cortes, que já começou a admitir que não vai ter, a oposição não vai ter nenhum dos dois postos-chave. Mas aí ele falou algo, é engraçado, parecido com o que você dizia ontem aqui no nosso programa. Porque ele disse assim, olha, a conclusão final não é o negócio mais importante. O mais importante é o que vai acontecer no meio. Vai ser impossível não convocar o Flávio Dino para depor. Vai ser impossível não convocar o general Gonçalves Dias. Essas pessoas vão estar aqui. E eu estou montando um time lá, três titulares, três suplentes, que vai fazer barulho porque é um time de pitbulls. E aí a gente vai fazer essa coisa caminhar desse jeito para desgastar, para incomodar o governo. Aí eu cheguei e perguntei para ele, pelo que eu estou entendendo o que o senhor está me dizendo, o senhor está dizendo que a novela é mais importante que o capítulo final, ou seja, repetindo o que você disse ontem. Ele chegou para mim e disse assim, olha, você resumiu perfeitamente a minha estratégia. Por isso, você que está do outro lado, continue aqui acompanhando, porque esses anos todos de Brasília, eu e o Rudolfo Lago, a gente já consegue entender um pouquinho como os caras pensam. E, de fato, vai ser um enredo que vai levar mais atenções do que o capítulo final. É isso aí. Grandes emoções no meio da novela. A gente pode aguardar isso aí. Estreia em maio. Não perca. Nem. CPMI dos Atos Golpistas. Muito bem. E ó, que nem estreou, como disse o Rudolfo Lago. E nós aqui acompanhando este detalhe de uma CPI, mas também de uma apuração política com reflexos diretos na governabilidade. Lembrando, Rudolfo Lago, que as outras CPIs também começaram. Exatamente. É bom lembrar isso mesmo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, instalou, leu o pedido para a instalação de outras três CPIs na Câmara dos Deputados. Portanto, muitas emoções. Daqui hoje, encerramos este conteúdo agradecendo a sua audiência. Muito obrigado, gente. Dê um like lá e até amanhã.